O chão ainda está coberto do branco da neve, mas a espera pelo calor está próxima do fim. Após meses de frio, o povo de várias regiões da Biola-Rússia festeja a chegada da primavera. O nome da celebração é difícil, Maslenitsa ou Shrovetid. Desfiles de trenós, gente cantando, dançando e comendo. É hora de dar boas-vindas ao sol e às flores. A estação mais fria do ano no país do norte europeu tem uma patrona com direito à representação e tudo. A chamada Mãe Inverno. Pelo jeito, ela mais parece a madrasta da Branca de Neve. Apesar do fim trágico, nada de tristeza na pequena vila de Rishiv. Afinal, se há uma Mãe Inverno, quem sabe não haja um pai verão logo depois da Tia Primavera. O que vale mesmo é celebrar o fim do frio.